Que tal você ter dentro de casa uma planta completa, pronta para salvar a tua vida, ajudar a tua saúde e aumentar seu sistema imunológico do dia para a noite? Hoje eu quero te apresentar uma planta e te dar uma informação super preciosa que uma única plantinha dessa aqui, uma pétala dessa aqui, pode estar salvando e transformando a tua vida muito rápido. E você nem imagina que uma única planta dessa aqui pode substituir todos os remédios que você compra na farmácia. Estamos falando do incrível poder da planta boldo, você já ouviu falar dessa planta boldo, desse cultivado boldo? Se não, continue neste vídeo até o final que eu quero te dar uma dica bem importante. O boldo pode estar crescendo até 5 metros de altura, bem grandão mesmo, pode ser cultivado em qualquer lugar, qualquer solo também você consegue plantar e ter um sucesso lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. O benefício que ele vai fazer para a tua vida é o seguinte, primeira coisa de tudo, boldo vai mexer com a tua barriga. Boldo vai mexer com o teu sistema digestivo, vai secar tua barriga, para você que pensa em emagrecer, exatamente, aqui é um caminho bom, aqui o boldo vai te ajudar e vai te auxiliar no emagrecimento de forma orgânica, de forma saudável. Vai te auxiliar também na parte digestiva, com prisão de ventre, vai te auxiliar também na parte de infecção urinária, vai te auxiliar também na parte de cólica menstrual também, se você está com aquela cólica bem forte e toma remédio aqui, você vai conseguir um remédio bem simples, fácil e orgânico, tá bom? Além de tudo isso, ele vai te ajudar com o fígado, vai te ajudar no coração, vai te ajudar aí na tua urina também aí, se você tiver com algum problema nessa parte, modo geral em estômago, em modo geral, tá bom? Boldo, tenha na tua casa a partir deste vídeo, coloque esta planta na tua casa. Muita gente vai falar assim, Victor, como é que eu vou utilizar essa planta aqui para extrair todos esses benefícios para a minha vida? É o seguinte, você pega uma folhinha dessa aqui, uma folhinha dessa já basta, porque esse boldo aqui, se cultivar de boldo, ele é bem grande, que você pega uma folha dessa, pique bem, coloque para esquentar, ferver em 300 ml de água e você bebe aí durante duas vezes por dia, não ultrapasse mais de duas semanas, uma semana, porque ao mesmo tempo que ele vai te ajudar na tua saúde, o que ele vai fazer? Ele vai também, pode estar complicando a tua saúde aí, além de você querer melhorar algumas partes do teu corpo, ele pode aí estar também aí atrapalhando a formação, atrapalhando aí o teu corpo aí de se desenvolver. Victor Horta na varanda trazendo mais uma planta linda, maravilhosa, gostosa e poderosa, tenha na tua casa. Até a próxima e um grande abraço. Tchau.